A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Seguindo com o nosso curso do entendimento desta atuação pertinaz e os espíritos podem causar aos encarnados e vice-versa, hoje vamos estudar o mecanismo da subjugação. Já estivemos conversando sobre obsessão simples, sobre o processo de fascinação e hoje vamos compreender nessa terceira classificação dada pelo codificador, que é a subjugação. Então, o livro dos médiuns, item 240, Allan Kardec vem nos explicar. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É com uma fascinação. Então veja, meu caro ouvinte, que a atuação desse processo intrincado, complexo, de ação pertinais, que vem galgando níveis cada vez mais profundos de conexão com as funções emocionais da alma, faz com que o subjugado passe a pensar, passe a tomar decisões, resoluções, que ele julga muitas das vezes sensatas. No entanto, comandado por uma vontade sobre a sua. E esse processo é um processo moral, sem apresentar exteriorização física das funções motoras. Já no segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium de um escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que a falta de pena ou lápis simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo, e que sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Então é assim, o subjugado, ele se enxerga agindo sem o seu comando, ele está pressionado, constrangido, ele está vinculado a um mecanismo de ação fora da sua vontade. Então é como um filme, ele fica se assistindo e sofre terrivelmente, porque esta não é a sua vontade, esta não é a sua decisão, mas o mecanismo de conexão chegou a tal nível que ele é conduzido pela sua vontade. Não tira a sua responsabilidade, porque para chegar nesse nível, tudo começou lá nas pequenas raízes da obsessão simples. Todo o processo da complexidade de ação e controle sobre a sua função emocional, moral e, no caso, estamos falando da física, para tudo teve um início. Então eis a nossa postura de observadores, de vigilantes, para que não se inicie nenhum processo grave de condução das nossas vontades. Passamos sempre, meu caro ouvinte, as nossas escolhas. Decidamos por nós mesmos. Busquemos o estudo da verdade do amor do evangelho. Vamos nos superar através do exercício do bem. vamos nos permitir esse projeto de ação divina que a doutrina espírita tem para cada um de nós, que é o projeto da formação e construção do homem de bem. Aquele homem que não faz partidarismos, aquele homem que não faz distinção de classes, o homem que não desenvolve preconceito em seu coração, que não faz distinção dos seus semelhantes e que todas as suas escolhas estão sempre vinculadas ao mecanismo de ação social na saúde da integridade dessa célula maravilhosa que é a oportunidade de vivermos convivendo com todos, buscando o evangelho acima de tudo. Eis o primeiro plano de ação de nossas vidas, a ação da construção dos valores morais que Jesus nos dá do seu evangelho. No item 241, Allan Kardec continua, dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo da subjulgação. Por dois motivos deixamos de adotar este termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjulgação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há processos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então é assim, meu caro ouvinte, nenhuma individualidade pode tomar conta do processo reencarnatório e assumir as funções do corpo de quem já está encarnado. Então essa palavra possessão estaria dentro desse critério da substituição do espírito que ali está encarnado por um outro indivíduo que tomaria posse deste corpo. E o que acontece, na verdade, é a ação de perispírito para perispírito e o encarnado que está sendo subjugado passa a ser comandado, controlado por uma ação de má vontade que não é a sua. Mas por que foi se permitindo? Por que foi cedendo o campo? Por que foi se tornando fraco? Por que se permitiu a condição de estagnação de deixar de exercer o seu livre-arbítrio, de deixar de fazer as suas escolhas? Todos os processos de alienações mentais surgem dos gravames morais que nós acalentamos em cada um de nós mesmos. Todos os processos de ação obsessiva surgem porque nós nos tornamos assim, debilitados na vontade, debilitados no propósito de viver, na vontade de servir, na busca de um sentido de vida. Então, não nos permitamos a vida inútil, não nos permitamos a estagnação. Vivamos intensamente os nossos projetos, as nossas possibilidades de crescimento, junto com o amorável Senhor da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá suas diretrizes libertadoras do seu evangelho. E o item 242, Allan Kardec continua. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Então, meu caro ouvinte, é assim, nós precisamos combater a obsessão, esse processo, o seu início. Mas não é um combate fora de nós. Esse combate é realizado de nós para conosco mesmo, através do conhecimento de si mesmo, através do processo de enxergarmos a nós mesmos. Quais são os nossos interesses? Vamos permitir que aquela pergunta que Jesus fez para o discípulo que iria entregá-lo às lides romanas, Judas Iscariote, quando ele disse, amigo, que buscais? Essa pergunta, que buscais? Façamos para nós mesmos. Quais são os nossos interesses? O que nos move realmente? Quais as conexões das quais estamos dispostos a realizar? Quais os nossos objetivos em nossas vidas? Esse é o verdadeiro combate, esse é o bom combate que se pode realizar consigo mesmo, para que através desse conhecimento, nós possamos nos enxergar perfeitamente e fazer as nossas escolhas. Meu caro ouvinte, não saia daí, porque já retornaremos para o segundo bloco respondendo a pergunta do ouvinte e trazendo o exemplo do evangelho do processo de subjulgação. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediolidade e Ossessão. Participe, envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. E-mail meo arroba voltando agora querido ouvinte para o segundo bloco, atendendo agora ao pedido do nosso querido companheiro José Jorge, da cidade de Conselheiro Lafayette, que nos enviou o seu e-mail dizendo, li e ouvi algum conteúdo sobre a transição planetária, comentando da faxina que está acontecendo nas regiões umbralinas. Ainda preciso aprofundar mais meus estudos, parece que existe uma hierarquia nessas regiões, onde a escuridão se complica de acordo com a profundidade. Talvez você possa clarear um pouco a mente deste neófito que vos fala com a certeza atual do que anda acontecendo na dimensão etérica deste lindo planeta azul. Muito obrigado querido José Jorge pela sua participação. Realmente meu querido, o umbral é essa região construída pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas infelizes, pela exteriorização da nossa própria conduta quando nos afastamos de Deus. Então o mal não é criação divina? É a própria adaptação do homem exteriorizando a sua energia, o seu pensamento, a sua impressão, a sua pressão de vontade pelo uso natural das suas potencialidades no fluido cósmico universal, que é uma matéria de construção neutra, aguardando as nossas impressões. Então essas regiões que vão se condensando e vão se tornando impermeáveis à ação do sol, das claridades, vão se tornando assim obscuras em torno da terra e muitos permanecem vinculados a esse processo porque é a construção natural das suas próprias vidas, que ninguém modifica com o seu desencarno. Então vamos esclarecer uma questão muito importante, inclusive estão ocorrendo muitas mensagens na internet falando sobre o processo de transição planetária, de modificação dos panoramas do umbral com o nome limpeza, com o nome faxina. Meus caros ouvintes, Deus não vai fazer uma faxina, Deus não vai fazer uma limpeza, porque trata-se de pessoas, são seres espirituais que ao encarnarem são seres humanos, como qualquer um de nós. Então ninguém está fadado à condição de condenação eterna ou que não possa modificar. Não existem os demônios, os monstros, as condições inabordáveis da possibilidade de recuperação de cada um de nós, que somos indivíduos em essência, criados a imagem e semelhança de Deus. Então nenhum de nós, por mais que estabeleça recursos de inferioridade ou de crimes hediondos que se afastem de Deus, que não possa receber oportunidade do recomeço e da recuperação. Então Deus dá a chance para que cada um de nós, pelo atributo da sua misericórdia, reencarnar, ou mesmo na terra, ou em outros orbes que estão em processo também de formação. Mas nada se perde no conjunto harmonioso das possibilidades reencarnatórias. Então façamos das nossas construções o mecanismo de luz também fora de nós, e não nas construções umbralinas. Esses espíritos lá permanecem porque encontraram afinidade, encontraram sintonia de seus propósitos. Então ninguém vai ser condenado eternamente por estar numa região sombria como esta. Então recomendamos o livro Transição Planetária de Manuel Fluminense Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, para que nos esclareçamos melhor a respeito desse propósito de renovação da própria terra, através da reencarnação e do convívio com todos aqueles que possamos estabelecer contato. Muito obrigado, meu caro José Jorge, um grande abraço para você. Retomando o nosso tema de hoje, vamos observar lá no livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através de Francisco Cano Xavier, quando ele nos trata a respeito dessa condição da subjulgação. Ele diz, nos versículos 2 a 3 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, tão intimidamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhava a um animal feroz, refugiado nos sepulcros. Temos aí a obsessão seguida de possessão e vampirismo. E nesse capítulo, então, nós vamos recordar. Marcos capítulo 5, versículos 1 em diante, entrementes, chegar a outra margem do mar, a terra dos guirazenos ou gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Veja que passagem belíssima, meu caro ouvinte, de Jesus que havia feito a sua programação logo após aquela passagem que ele está no barco e vem a tempestade e ele vai dormir. Então os discípulos ficam desesperados achando que a tempestade ia arrebatar o barco e matará todos. Então Jesus se levantou e aplainou os tempos. O clima voltou ao normal e aí todos se maravilharam com a autoridade maior do mestre de conexão com a natureza fazendo a tempestade também se acalmar. Assim somos todos nós, meu caro ouvinte. Também passamos por tempestades às vezes gravíssimas em nossas vidas. Estamos no barco da vida, mas não se esqueça que Jesus está presente em nossas vidas para acalmar a tempestade sabendo que ele está conosco dando oportunidade sempre de nos convidar a superação das nossas necessidades com o aprendizado de todos os estímulos que a vida vem estabelecer. Então Jesus havia programado a sua ida a essa terra dos gadarenos e ele foi muito mal recebido lá onde quase ninguém o conhecia, mas ele tinha um propósito. Ele sabia desse processo de subjulgação gravíssima que esse companheiro havia estabelecido para si, prejudicando o seu caminho através de revés de morais como conta Amélia Rodrigues, trazendo-nos os detalhes sobre o que esse espírito construiu o mal para si mesmo, afastando-se dos convites naturais do amor, da piedade, do compromisso com a sua família. Então ele deixando de lado a sua tarefa bendita de recuperação na sua reencarnação, resolveu buscar os vícios, resolveu buscar as fugas espetaculares de consciência, trazendo para si conexões graves até chegar no processo de subjulgação. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus no seu processo didático amoroso, deu a ele a oportunidade de vivenciar para com os seus o que havia acontecido com ele e ele passou a ser um orador, ele passou a divulgar o que ocorreu com ele. Assim também ocorre com todos nós, passamos por processos graves, por situações difíceis, desafiadoras em nossas vidas, mas Jesus está sempre dando oportunidade para cada um de nós de realizarmos um recomeço. Então não se permita ao negativismo, meu caro ouvinte, não se permita a estagnação. Busque o trabalho do bem, busque a oração, busque a leitura edificante, busque um trabalho digno de ação na sociedade, tenha a satisfação de viver com o sentido da vida, colocando Jesus em cada uma das suas atitudes, porque assim estaremos vinculados aos seus mensageiros, fortalecidos nos processos de edificação e aprendizado em cada uma das nossas vidas. Meu caro ouvinte, receba a luz de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, em seu coração e que todos os processos e estímulos desafiadores façam brilhar a luz dentro de você, na superação, no entendimento e na proposta de crescimento com Jesus. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.